E agora a gente vai dar um passeio aqui no Shopping Viller do Joey Viller. Fala galera, olha só onde nós estamos, aqui no Pórtico, na entrada de Joey Viller, Santa Catarina. Que lugar bonito né, o pessoal tira foto. Olha só, muita gente, olha o pessoal aí. Nossa, adoramos Joey Viller, né? É, então vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho aqui no Pórtico, na cidade de Joey Viller, olha que bacana. Aqui é a Passa BR 101, aqui tem a Central de Turismo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E estamos em Jaraguá do Sul na igreja matriz aí na paróquia São Sebastião A gente vai mostrar ela pra você, olha Olha o tamanho dessa igreja Muito linda, né? E ela tá aberta e a gente vai mostrar pra você lá dentro Olha em cima tem mais lugar pro pessoal poder subir, hein? A gente vai subir lá depois E agora estamos subindo Eu tô subindo aqui até no alto aqui no santuário É a igreja, olha Lugar bacana, olha O que que tem aqui? Só estacionamento, não tem nada Essa é a vista da igreja, olha Bonito, olha É isso Aqui um velário Aqui um pocinho dos desejos Também não tem nada Legal Pra mostrar pra vocês o que que tinha aqui em cima Porque impressiona o tamanho, né? Dessa igreja Muito grande e bonito Então agora a gente vai lá pro Parque Malve, né? Aproveitando fazer umas comprinhas aqui Bolinho, pão Carvão, ó Cerveja Alguma cervejinha Uma coquinha É, pouquinha coisa Um pouco de A gente já tem alguma carne lá, né? E estamos levando mais uma coisinha Pra fazer comida rápida, né? E a gente vai mostrar pra vocês Um pouquinho do nosso dia a dia Lá no Parque Malve Não estamos filmando muito ultimamente, né? Mas estamos fazendo assim Esse vídeo vai ser um balanço dos últimos dias, né? Chocolate Chocolate Isso Isso aí, então Carrinho cheio já Não podemos comprar muito Porque a Kombi não cabe, né? É isso O que eu quero mostrar Olha a chuva Rapaz E aí eu vou trazer chúcaro pra Jaraguá É Mas eu ainda queria fazer Essa é a praia E aí É um sol maravilhoso Agora eu tô de chuva É Vamos lá Um pouquinho da nossa rotina aqui no Malve, ó As chiosqueirinhas Fazendo Com a carninha A rua tá lá E aqui é aquela comida mais rápida, né? Pãozinho na carne Assim, carne no pão, né? No caso Uma linguiçinha E assim a gente vai passando o dia Vai beliscando Dá fome Põe mais um Joga mais a carninha em cima da grelha E a gente vai levando, né? Os dias de permanência Aqui na Nosso estacionamento da Malve Passou tanto tempo Que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo E agora só estamos Agora fazendo um chucasquinho Aqui Os aperitivos A rua tá aí Temos que cortar o áudio um pouquinho Por causa do som ligado aí atrás E aí acaba dando direitos autorais Então a gente não pode filmar muito Só vamos deixar só umas imagens aí Pelo menos sem O fundo da música aqui, né? Pelo menos sem Pelo menos sem E esse daqui É o fundador aí Da Malve Ele que Idealizou esse parque E fez Construir essa parte Volfe Gangue O EG Fundador da família Malve Ele nasceu no dia 27 Do 9 de 1917 E faleceu aí No dia 16 de 5 de 87 Esse lugar é mágico, né? Olha Os detalhes Tudo em folhas, né? Coberto aí Coberto aí As folhas e palmeiras Esse lago Bonito também E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto